Bem ali estabelecido, bem acondicionado e sem barreiras. Não pode ter cadeado, não pode ter nada obstruído. Tem que estar livre para o acesso, se precisar de atendimento e primeiros socorros, em emergência. Então, a legislação ali em MR7 sobre o PCMSO, eu quero que você leia, e desde já eu já passo uma missão para você, especialista. No seu tempo, até semana que vem, esteja lendo todas essas normas que foram passadas. Esteja tirando dúvidas comigo, acompanhe ali no chat, mande ali situações para o nosso fórum diariamente, e eu estarei com você construindo a muralha do conhecimento. Observe agora na tela, vou pedir para a Bíblia passar lá novamente. A NR23 trata da proteção contra incêndio. E aí nós temos as disposições gerais, todas as empresas deverão possuir, observa lá novamente, a obrigatória da empresa, proteção contra incêndio. Saídas suficientes para rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio. Temos ali ainda, na tela, acompanhem comigo, NR10, segurança e instalações e serviços com eletricidade. Situação de emergência. As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade, devem constar do plano de emergência da empresa. Toda empresa deve ter um plano de emergência, tem que constar isso. No item logo abaixo, você vai ter ali na tela, acompanhando comigo, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. Então, sabemos agora, a partir de então, que nós, envolvidos em qualquer empresa, como técnico de segurança, temos que ter conhecimento, preparo técnico, para, de repente, em uma situação adversa, que porventura possa acontecer, nós devemos saber atuar. Nós devemos estar aptos a prestar primeiros socorros, inclusive para uma vítima de parada cardiorrespiratória. Você acabou de ver comigo. Então, isso quer dizer para nós que nós precisamos estar atentos, praticar, executar, estudar, estar aqui conosco, participar do chat, participar dos fóruns, tirar as dúvidas, essa é a hora. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque nós vamos estar aqui, exatamente, trabalhando nessa questão toda. Eu sei que tem algumas perguntas, nós vamos saber aqui com o Tati. Quais são as perguntas, Tati? Temos várias perguntas. Vamos lá. Primeiro, é do Polo Sapé, que também tem muitos alunos e pede para o professor dar as boas-vindas para eles. E se uma pessoa do povo, leiga, prestar os primeiros socorros e isso causar sequelas à vítima, esse popular pode ser processado por algum dano? Polo Sapé, minhas boas-vindas. É o Polo Sapé mesmo? Polo Sapé, minhas boas-vindas ao Polo Sapé. Qualquer pessoa do povo que possa ali estar adotando primeiros socorros, ela pode sim causar algum dano, alguma sequela. Sabemos disso. Qualquer especialista, qualquer médico, ele pode errar. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não saiba, mas errar é humano. Errar é humano. E se errar é humano, cadê o Polo Sapé ali, hein? Rapaz, minhas boas-vindas ao Polo Sapé. Seja bem-vindo você que está aí me acompanhando. Então, qualquer pessoa que possa executar primeiros socorros, ela pode sim errar. E errar é humano. E eu quero dizer uma coisa para você. Médicos erram, profissionais erram, todos são humanos. E se isso acontecer, pode gerar implicações? Pode gerar um processo? Claro. Claro que pode. Jefferson, e se isso gerar, como é que é, meu amigo? Eu quero dizer para você uma coisa. O processo é um instrumento jurídico que qualquer um do povo pode usar. Se de repente eu olhar para você com cara feia, você pode dizer, vou processar Jefferson porque ele olhou para mim com cara feia. É um instrumento que você tem. Processar é uma coisa. Levantar elementos que traduzam que você carrega uma culpabilidade é totalmente diferente. Então, perante um juiz vai dizer assim, olha, teve um cidadão ali que prestou primeiros socorros, e quando ele foi prestar primeiros socorros, ele acabou ali tomando uma atitude equivocada e trouxe uma lesão para a vítima. Esse indivíduo será punido? A bem da verdade, eu quero dizer para você que um juiz, quando ele não tem condições de julgar um caso, ele chama profissionais especializados para deliberar sobre a questão que está sendo posta ali, no caso, o erro, a falha humana. E prestar primeiros socorros é uma cultura que o Brasil agora está despertando. Mas primeiros socorros, em outros países, é uma cultura que vem desde berço, desde criança, no ensino, ali, básico, na criança, na escola, primária. E se você executa primeiros socorros, você está sabendo o que está fazendo, o erro, ele será ali apenas um ponto a ser avaliado, numa imensidão de favores que você prestou. Porque a própria legislação diz, olha, se você não prestar primeiros socorros, você será enquadrado em uma omissão de socorro. Primeiro, nós temos que deliberar a questão da vida, em segundo lugar, a qualidade de vida. A sua intenção em ajudar, a sua intenção em prestar primeiros socorros, já é algo presumido na legislação. Porque ele diz assim, olha, se você não fizer nada, vai caracterizar a omissão de socorro, você precisa fazer alguma coisa. Mas se você não tem conhecimento, chame quem tem. E ainda mais você, especialista que tem conhecimento. Se você errar, é uma situação no contexto, é um pingo d'água no oceano, o erro pode acontecer, mas não foi um erro provocado, não foi um erro intencional, foi um erro acidental. Tudo isso será analisado. E com certeza, eu digo para você, hoje eu tenho 16 anos só nessa área de emergência, trabalhando, nunca fui processado por uma atitude, talvez, de um equívoco. Em vários casos, em várias ocorrências, já presenciei, e aconteceram erros. E não são esses erros, não são esses equívocos que será pesado na balança contra você. E sim a sua boa intenção em ajudar, a sua intenção em preservar a vida, que é o bem mais precioso que alguém tem. Então fique tranquilo, qualquer um do povo que fizer um socorro, ainda que equivocado, ainda que sem conhecimento, ele está sendo, ainda ali, acobertado por uma lei que diz, se não fizer nada, será omissão de socorro. Então a lei já garante para você, que pode atuar sim, para preservar vidas, para prestar socorro, para salvar vidas. Ok? Então, ao polo, aí, qual foi o polo mesmo? Sapé. Polo Sapé. Fique tranquilo, porque você não será ali alvo de críticas porque errou, mas será alvo de elogios porque tentou salvar uma vida. Ok? Voltando para a tela, vou pedir para a Bili lançar lá. Nós temos, NR10, segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às situações, às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. Os trabalhadores autorizados, no item logo abaixo, devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existente nas instalações elétricas. Mais uma vez, se reportando ao especialista, ao trabalhador. Acompanhe na tela ainda. Sobre a NR22 e saúde ocupacional na mineração. Para quem trabalha com mineração. Temos que ter proteção contra incêndio e explosões acidentais. Essa proteção é uma exigência da norma NR22. Na mina, nas minas e instalações sujeitas a emanações de gases tóxicos, explosivos ou inflamáveis, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, deverá incluir ações de prevenção e combate a incêndio e de explosões acidentais. Então, acompanhe comigo, que nós temos que estar tranquilos em saber como nos ambientar nessas situações. Eu vou pedir que você agora segure um pouquinho, se tiver perguntas, para a gente comentar no chat. Eu quero ver você no chat. Para a gente comentar no fórum, porque agora nós temos que entender um pouco da situação das NRs. Então, fique comigo só na tela aí. Billy, apresenta lá para mim, por favor. NR22. Ainda temos as ações de prevenção e combate a incêndio e de prevenção de explosões acidentais. Devem ser implementadas pelo responsável, pela mina e devem incluir, no mínimo, item A, indicação de responsável pelas equipes, serviços e equipamentos para realizar as medições. Tem que ter alguém habilitado a fazer medições. Para quem trabalha nessa área.